Vai viajar de férias com a família? A dica da semana é pra você! Olá! Seja bem-vindo a Dicas de Segurança da Semana. Hoje eu quero falar pra você que vai viajar de férias com a sua família. Julho tá aí, é o momento das férias escolares, é o momento que muitos pais conseguem conciliar um momentozinho pro descanso e passear nesse momento é o que há de melhor. Eu queria nesse momento deixar pra você algumas considerações sobre a importância do cuidado com a segurança no momento do lazer. Primeira coisa, revisão do seu carro. Vai viajar de férias? Faça a revisão, verifique o estado dos pneus, verifique a condição dos freios, parte elétrica. É indispensável que o seu carro te atenda em todas as necessidades durante a sua viagem. E ficar na mão com o carro estragado, defeito, no meio de uma viagem de férias é tudo que a gente não precisa. Outra coisa que eu queria lembrar, dirija com cuidado, tenha sempre muita atenção com o trânsito, muita atenção com a sinalização. É um momento, como a gente tá citando de férias, todos têm essa mesma intenção, então é um momento de estradas mais cheias. Então é muito importante você dirigir sempre muito atento, sempre com muito cuidado envolvendo os outros motoristas, sempre muito atento às condições das estradas, que nem sempre nos oferecem boas condições. E o cuidado que você tem, a ação preventiva que você dirige, que você utiliza para poder fazer a sua direção, faz toda a diferença nesse momento. Na volta para casa, no final das suas férias, tenha sempre muito cuidado, é um momento muito importante. De acordo com as estatísticas, na volta para casa, nos 100 quilômetros finais, é onde ocorre a maioria dos acidentes. Então no retorno, tenha muita atenção com a estrada, muita atenção no trânsito. E um ponto aqui que eu quero deixar assim, crucial, o cansaço. É o momento que a gente já dirigiu na ida, se divertiu ao extremo lá na sua viagem e a gente tá voltando. Então realmente é o momento que a gente tá mais cansado, com desgaste físico maior. E quando bater aquele cansaço, não insista, para fora da pista, o tempo que sua família toma uma água, dá uma descansada. Você descansa ali no carro, tira um cochilinho, uns 20, 30 minutinhos, são suficientes para que você consiga se restabelecer e finalizar a sua viagem com toda a segurança. Afinal, o seu maior tesouro é a sua família e você é responsável por ela. Essa é a minha dica da semana, para você que vai viajar de férias, boas férias, boa viagem, vá em segurança e seja muito feliz. Para você que assistiu o meu vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, é a oportunidade, se inscreva, clica no sininho para ser notificado dos nossos vídeos. Compartilhe nas suas redes, compartilhe com seus amigos, porque a dica é muito importante. E até a próxima! E até a próxima!